Fala meu povo, sejam todos muito bem vindos, eu sou Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal para você que está atrás de um ônibus rodoviário à venda para sua empresa ou até mesmo para uso particular então vamos conferir juntos mais esta oportunidade, só que antes se você caiu de paraquedas e ainda não é inscrito no nosso canal já se inscreve aí, temos diversas oportunidades de ônibus rodoviários diariamente aqui no nosso canal, beleza? então vamos lá juntos conferir este, que é um viajo, viajo geração 5, não, geração 5 GV1000, veículo ano 2000 olha só que engraçado viu, viajo geração 5 ano 2000, modelo 2000, é a primeira vez que eu vi isso aqui na verdade deve ser até um modelo especial, algo do tipo, porque viajo geração 5 2000, eu nunca tinha visto veículo show de bola, ele está com o chassi, é o Volvo B12B, tá? B12B, o carrão aí bonito motorização traseira, alinhado de parte dianteira, lateral, possui rodoar, pneus, tudo certinho, tudo em dia janela de correr, parte frontal aí, dianteira, sem qualquer dano ou avaria, né? tem até uns faróizinhos ali, de LED, no farol de neblina, parte aí, pegando do lado da porta de passageiros e vejo também que os retrovisores são originais, um carrão alinhado, né? dispondo a venda aí, da empresa Pavão Turismo, carro com janela de correr, todo na cortina carro aí bonito, de certa forma, né? um GV1000, um carrinho aí, digamos, menorzinho, mas que é valente, né? nessa versão Volvo B12, B12B, eu nunca tinha visto, né? então é a primeira vez que eu vejo, ainda mais sendo um veículo ano 2000, né? bem diferente a gente vê, parte traseira também, parece até ser um pouco mais arqueada tem até uma calotinha ali na parte traseira e na parte dianteira me parece também ser uma calota cromada, né? parte traseira do modelo, também tá aí, tudo nas lanternas originais para-choque também, alinhamento perfeito, tudo show de bola luz de posição, carrinho aí, show de bola, lá dessa empresa baiana, né? na parte interna do modelo, a gente vê o detalhe aí do painel ali, do posto do motorista, né? carrinho bem alinhado, sem qualquer dano ali no painel alavanca, aquela alavanca elétrica, né? bem diferentão aí, volvão, carrão aí tem quem goste e tem quem se assuste, né? com o modelo nessa proporção aqui parte de painel, show de bola ali também, o volante do modelo, né? volante aí, original Volvo todos os comandos ali, tá? algumas coisas faltando, mas é, alguns detalhes tem que dar aquela revisada, né? direito, direto, direito para ver o que falta, o que funciona o que não funciona, né? para deixar o carrão todo alinhado na parte interna do modelo poltronas aí, originais da geração 5 carrão com porta-pacotes engraçado que o porta-pacotes já é da geração 6, né? talvez até por ser um veículo do ano 2000, né? então, às vezes, tem até um divisor de águas ali entre a geração 5 e a geração 6 não foi falado a quantidade de poltronas que o veículo possui mas a gente vê que é um veículo bem original até pelo corredor ali, bem gasto também, toda na cortina também lá no fundo, possui ali o banheiro não possui ar-condicionado, o modelo mas é um veículo que, aparentemente, está muito bonito tudo em ordem segundo o anunciante o veículo está sem qualquer dano ou avaria documentação todo em dia só você pegar e trabalhar e agora vamos falar o valor dessa máquina, né? o valor dele é de 35 mil reais pessoal, o veículo está lá na Bahia no município de Simões Filho quem quiser entrar em contato é só clicar no primeiro link aqui na descrição do nosso vídeo e falar diretamente com o anunciante do modelo 35 reais é a pedida para você levar este viagem o GV1000 Volvo B12B motorização traseira carrinho aí, aparentemente bem bonito, tá? e por ser um ano 2000, né? achei engraçado por ele ser ano 2000 a maioria dos veículos que a gente vê nessa geração aí do geração 5, né? GV GV1000 é mais ou menos aí 96 no máximo 97 tá? esse aqui é ano 2000 bem diferente comente aqui abaixo o que você achou deste modelo deixa aquele like se você curtiu esse vídeo se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas oportunidades que vão vir por aí então é isso forte abraço a todos um excelente domingo a todos que Deus abençoe você sua família e seus planos um abraço e até a próxima oferta e aí Legenda por Sônia Ruberti